Sejam bem vindos ao canal como desenhar se você quer aprender a desenhar e fazer desenhos incríveis eu indico para vocês o melhor curso de desenho link na descrição e se inscreva no canal 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 e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri